Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo pra vocês de comprinhas de beleza Vocês já estão tão acostumados a ver no meu canal comprinhas de pro lar, comprinhas de decoração Mas hoje o vídeo é diferente, é comprinhas de beleza Então eu vim compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz aí nos últimos tempos Não foram comprinhas que eu fiz tudo hoje ou ontem São comprinhas aí que eu fiz nos últimos tempos e eu vim compartilhar com vocês, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Bom gente, eu vou começar falando do Avon, que eu gosto muito Eu comprei no Avon esses dois esmaltes da linha Cristal Ele é lindo, ele tem uma pigmentação super bonita, ó Tá vendo, ó? Ele é um esmalte assim pra você usar assim, pra você ficar duas semanas intactas na unha Eu usei um da minha cunhada emprestada e eu amei E aí eu já corri e comprei dois, então eu comprei esse tom de verde água Turquesinha, né? E esse tom de vermelho, que ele é um pouco mais pro pink Ele não é tão vermelho assim Então eu comprei esses dois aqui Na realidade eu quero comprar a coleção inteira, mas tem que ir devagar, porque ele é um esmalte caro O preço dele normalmente é R$19,90, eu paguei na promoção por R$14,90 Mas mesmo assim, tem que comprar devagar, né? São lindos, né? Bom, do Avon foi isso Comprinhas de perfumaria, eu comprei esses dois lencinhos da Rica Eu não uso eles pra tirar maquiagem Eu uso mais do carro, assim, pra sair os na bolsa, na necessaire Quem tem criança sabe, porque sempre tem que ter um desse a mão, né? Então eu comprei dois Não me lembro quanto que eu paguei, tá? Mas ele é baratinho, são lencinhos que você encontra aí facilmente na perfumaria Então eu comprei esse aqui de fragrância de flores E esse aqui de fragrância cítrica Na perfumaria também Eu comprei esse esmalte nude da moda Eu achei ele maravilhoso Ele é um nude meio amarronzado, sabe? Um nude meio café com leite Achei super legal Agora pro inverno, eu gosto muito de esmalte nude Eu acho que fica super elegante Eu acho que tem tudo a ver com o inverno Então eu vou testar, depois eu compartilho com vocês Em unhas da semana lá no blog e também no Instagram Eu comprei também esse primer aqui da Colortrend Ele foi um primer super baratinho Ainda tô testando Eu vou contar pra vocês depois no blog Mais ou menos como ele funciona Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele Mas eu achei super legal Ele vem 20ml Então o que vale a pena é o custo-benefício dele Porque ele foi super baratinho Se eu não me engano eu paguei 10, 12 reais nele Então pra mim que uso bastante make Acaba valendo a pena, né? Porque é um produto assim até mais acessível E se você não me segue ainda no Insta Eu vou deixar aqui pra vocês os dois Instas Que eu uso pra compartilhar tudo com vocês Então segue lá Porque aí vocês já ficam por dentro De tudo que tá acontecendo aqui do lado de cá Do lado de cá, do lado da realidade Vou convidar vocês também a seguir a minha fanpage A fanpage é Blog Vaidade Não Ter Idade Lá no Facebook Então curte lá pra que você não perca mais nenhuma novidade daqui Voltando às comprinhas Pra cabelo também Eu comprei Eu repus na realidade o meu estoque Eu comprei de novo O shampoo da Silicon Mix O Bamboo Eu uso muito Eu só uso esse shampoo Eu sei que não é legal ficar acostumando o cabelo com um shampoo só Mas eu gosto muito dele Então eu já repus ele E dessa vez eu mudei a máscara E eu comprei essa da Silicon Mix também Só que nessa versão aqui A azulzinha Eu sempre usei a da Bamboo Mas dessa vez eu usei essa aqui Que é a silicone, queratina e ceramida Então eu vou testar Depois eu compartilho com vocês lá no blog o que eu achei Tá? Da Natura Eu comprei o corretivo Eu me rendi ao corretivo Aquarela Gente, eu amo esse corretivo Eu assim, foi amor mesmo Eu já tinha visto várias resenhas Várias comparações com ele com o da Nars E como, né gente Não dá pra comprar o da Nars nesse momento Falei Eu vou testar aí o Primo Baratinho E eu me apaixonei por ele A cor do meu é o Beige Mad Então ele fica ideal pro meu tom de pele E eu estou apaixonada por esse corretivo Depois eu vou fazer uma resenha completinha E compartilhar com vocês lá no blog Já ia me esquecendo Do Avon também eu comprei dois batons Eu comprei esse aqui Que é o Ameixa Ouro Daquela linha Ouro do Avon E comprei Ele é muito lindo, né Também é um batom bem invernal Eu gostei bastante desse tom Eu gosto muito desses tonzinhos E comprei também Esse aqui que é o Malva Real Ele é um nude assim Mais acinzentado Um rosê meio nude, sabe? Eu fiquei super apaixonada Ele não é mate Ele é cremoso Mas ele é muito bom Ele dura super bem nos lábios E ele tem assim Uma cremosidade agradável E ele é grosso, sabe? Você passa nos lábios E ele cobre muito bem Estou super satisfeita com esse batom Bom, o do Avon encerrou E agora eu vou falar um pouquinho Pra vocês, gente Das comprinhas que eu fiz na minha loja É, eu comprei, né? Porque se eu estou vendendo na minha loja Eu tenho que pagar Então se você ainda não conhece a minha loja Eu vou deixar aqui pra vocês Que é o arroba Boutique Vaidade Não Tem Idade Então vai lá Tudo que eu estou mostrando aqui pra vocês Tem lá, vale a pena conferir Não é um merchan, tá, gente? É porque realmente Eu tenho que usar os produtos Pra saber se são bons Porque se for porcaria Eu não posso vender pra vocês, né? Eu estava super ansiosa Por essas paletas da Vivay Que é a Nude 1 Maravilhosa Ela é uma réplica da Naked 1 Ela é maravilhosa, gente Super pigmentada Ó, pensa na pessoa que estava ansiosa Pra essas paletas chegarem Eu achei o máximo E tem a Nude 2 Ela vem com um pincelzinho aqui Mas eu já tirei Porque eu geralmente não uso os pincéis aqui A Nude 2 Ela foi inspirada na Naked 3 E eu comparei E são super, assim, iguais As sombras Super parecidas Então vale a pena Se você não pode Nesse momento investir Ou não quer investir numa Naked Vale a pena investir Nessas paletas Porque elas são super parecidas E a Nude 1 Ela é inspirada na Naked 1 E é super parecida também As cores A pigmentação é excelente Eu estou apaixonada Por essas paletas Por falar em sombra também Eu peguei essa da Louis Ansi É a opção C Então tem A, B e C Então ela tem essas Eu tiro os pincéis Porque eu não uso muito Então ela tem essas opções aqui, ó De nudes bem legais Dá pra você fazer looks Dia e noite Tranquilamente E a pigmentação dela é ótima Eu adorei Essa opção C Ela é um pouquinho mais quente Eu gostei bastante Porque eu uso mais à noite Então pra mim Acaba valendo mais a pena Uns looks meio-noite Assim, sabe Mas ela é muito legal E ela é bonita A paleta Eu achei que valeu a pena E eu não resisti, né, gente Tipo Eu tenho que usar Eu tenho que contar pra vocês Com sinceridade O que é bom, né Então me perdoem Mas eu tenho que comprar lá, né É minha loja, né, gente Eu tenho que fazer valer aí Lógico que eu também não ia resistir A esse super lançamento Que inclusive já tem até vídeo Aqui no canal pra vocês Eu vou deixar linkadinho aqui Que são os pincéis ovais Da Macrylan São esses quatro pincéis maravilhosos Que a Macrylan lançou Inspirado nos pincéis da MAC Que as gringas estão usando Que são caríssimos Então a Macrylan Super amiga Super, ó Amiga da blogueira Amiga da maquiadora Amiga da menina Que gosta de maquiagem Aí E não pode Ou não quer gastar muito Então ela criou aí Agora a coleção deles De pincéis ovais Eu não vou falar muito Porque já tem vídeo aqui no canal Então se você quer conhecer É só correr lá Que eu vou deixar linkadinho Aqui o vídeo pra vocês E agora por falar Em maquiagem Tudo que eu gosto Vocês sabem que eu gosto muito De batom E lógico Chegou a coleção nova Eu tenho que me presentear Com a coleção inteira Porque senão não vale, né? Pegar um só Eu não resisto Então Eu comecei A testar Os batons dessa marca Mahave Eu não sei se é assim Que pronuncia Então Lógico, né? Que eu tinha Que ter a coleção inteira Né, gente? São essas seis cores aqui Mas fiquem tranquilas Que eu vou compartilhar Com vocês no Instagram No blog Fica tranquilo, ó Olha que lindo, gente Um mais lindo que o outro Eu amei Tô amando esses batons Estou testando E depois eu falo A minha opinião sincera Pra vocês, tá? Também chegou novo A coleção Dos metalizados Da Queen Olha, gente Cada cor É uma mais linda Que a outra Eu não sei dizer Qual é mais bonita Qual é mais elegante É uma mais linda Que a outra, ó E aí eu tô testando Inclusive eu tô com o roxo Deles hoje Que é esse roxo aqui Achei super inverno Super chique Elegante, ó Ele é bem sequinho Vale super a pena Então eu vou compartilhar Com vocês E corre lá Que ainda tem, tá? E também Por último Mas não menos importante A coleção de batom Da Louis Ancy Metalizados também Super lindos Super usáveis Assim, eu amei E eu, lógico, né? A coleção inteira E eu vou compartilhar Com vocês também Lá no blog Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Se inscreva aqui no canal Deixa o seu joinha aí Pra dar um up Aqui no nosso canal Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau